E aí Raylan, tudo bom? Como é que tais? Bom, já mostrei só uma vez, mas mostrei só ele tocando, não mostrei o que eu tenho Já fiz até um upgrade e futuramente estou montando um som, ocupando essa peça e guardando Comprei já uma Bomber de 400W, comprei umas 3 e estou guardando aos poucos para montar um outro sistema O âmbito do meu sonho é sexta-feira, e aqui eu vou mostrar o que eu tenho Eu tenho essa Pioneer, muito bom, não gosto muito, não troco por nada Tenho esse amplificador módulo da Stats 400W, deixa eu focar aqui Muito bom também, 400W, eu tinha um datalampus que queimou A central das luzes Tenho essa BL Shine 502 Shine, sei lá, 502 Cinco canais O processador Stetson O Meet da Beryl de dois canais Lado 1 Lado 1 Tá o meu Pioneer Tá vendo aí o som do nosso amigo Kel Obrigado nosso amigo Kel Ele mora em Salvador, Bahia A operação pessoal da Bahia sempre passa aqui Do canal Raylan Som, tem a agradecer demais O que é que você achou desse som? Deixa o seu comentário, é muito importante Para ajudar aqui o canal, obrigado nosso amigo Kel E não acabou meu amigo, tem muito mais Só estou pedindo para você deixar seu comentário aqui Se você gostou do som ou não Com certeza gostou, se não gostou, cai fora, sai daqui Mas é um som respeitável, viu papai Então, vamos assistir aqui que não acabou meu amigo Tem muito mais Lado 2 Lado 2 tá a Alexa É... Esse voltímetro Aqui tem um... Aqui atrás tem um... Uma fonte de 50 amperes se não me engano E essa caixa é de som Não, tá de ter um 2 Tem uma essa e tem uma que está ali do outro lado Tá... Meu som é estéreo, é ligado LR Alexa, liga sexta-feira Ah, aqui não tem equalização Só para esquecer isso Aqui tem equalização Grave, médio, agudo Aqui a mesa só tem para um canal, né Aqui tem um grave, médio, agudo Tem uma entrada de microfone Tem um fone de ouvido lado 1, lado 2 Aqui o volume O master E aqui a mesma coisa, aqui o lado 2 Alexa Tocar Spotify Eu subi... Tá corta... O張... Música... Nam A CIDADE NO BRASIL 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 Fiquei sabendo que eu chego à entrevista Entrepresta Ei, ei, ei Já chorei Quando eu te cheguei na casa dos seus pais Eu disse que já saia muito tempo Eu disse que já saia muito tempo Galera, eu não posso deixar de falar isso Eu não posso deixar de falar mesmo A melhor dica do canal aqui Você gosta do canal? Não quer perder nada, nada Que muita gente aí está perdendo mesmo Então você clica aqui para se inscrever E não adianta só fazer isso não, meu amigo Não adianta nada, meu O YouTube não vai recomendar vídeo não Você tem que ir aqui, ó, gente Você tem que clicar mais uma vez aqui No sininho, ó Clica aqui no sininho de novo E aqui embaixo, meu amigo Você vai botar todas Tadinha, meu amigo Tudinha Tudo que eu fiz aqui no canal Você vai receber a partir de agora Tá entendendo? Porque o YouTube não recomenda para ninguém mesmo Os vídeos da gente, né Então você faça isso aqui, ó Clica aqui nesse chavinho aqui E você aperta aqui em toda, meu amigo Todinha Pronto Automaticamente você vai receber tudo Daqui em diante, viu? Fica essa dica aí Aí dentro Fica essa dica aí